E o Vasco leva a fumo de novo e tá com o pé na Série B de 2024. Eita que já tem o primeiro candidato pra Série B do ano que vem! Um time desalmado que ilude o seu torcedor sem dó nem piedade e perde os jogos tudinho! E é sempre a mesma coisa, joga como nunca e perde como sempre! Diz que tem dinheiro que só agota, mas tá devendo até o seu orico da padaria! Anão da colina, o time mais chibata do mundo! E se não for, eu segue! O jogo tava mais parado que o olho de Barbie, aí pouca chance de gol, foram tudo pra fora! Nenhuma defesazinha pro Bodinho aparecer! Segundo tempo começa e o furacão perdendo o gol, mas ninguém barra Figueiredo não! E como diz o velho deitado numa espreguiçadeira tomando suco de tamarino, time ruim que não faz leva pé! E Cristo faz 1x0 pra começar o desespero dos vascaindo! Pelo menos não tem torcida no estádio pra raiva não ser maior! Ah, bocado de enfileio das costas loucas! E Figueiredo continua como? Ah! E como dizia o Rei Júlia? Nada é tão ruim que não possa piorar! Um bizonho derrubou o Vitor Roque na área! Pênalti! Outro Vitor bateu, o Bueno! E fez 2x0 o furacão em cima do anão! Joga a luva, goleirão! E essa furada ensaiada? E se ligue no show de gols perdido de Puma! Esse foi o primeiro! Ah, zica da molesta! Não tem jeito dessa bola entrar não! O segundo até ia ser um golaço! Mas Bento como um bode... Mas o terceiro sem condição, Chicó! O homem faz tudo certinho, mas na hora de fazer o nome dele dá preguiça! Ei, Laiá! Eu acho que vai ter alguém que vai ser barrado com o novo treinador! Ele conseguiu uma lezeira histórica, João! Um hat-trick de gol perdido na mesma jogada! É, e esse treinador tá lascado! Vai ter que trabalhar mais do que formiga de roça em dia de faxina! Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal! E assista esse outro com a fuleiragem da derrota do Vasco pro Cruzeiro! Ficou top demais! Clique aí!